E aí, Mariana, é aqui a Festa Havaiana? É aqui que é a Festa da Havaiana? Aqui na Festa do Osama? Mas não era do Obama? Oi, é aqui que é a Festa do Ibama? Oi, Mariana, espero que goste. Chocolate de Copenhagen, adorei. Festa do Ibama, é aqui que goste.